Olá, meus inaticos, tudo bem com vocês? Hoje tem resenha de um produtinho, um lançamento, eu adoro, quando a Soft Hair traz lançamento, tá? Só que dessa vez, não é tão maravilhoso assim não, mas é bom, tá? Por que que eu tô falando que não é tão maravilhoso? Gente, encorpor demais os meus fios, tá? Com aquele aspecto de cabelo grosso, grosseiro, sabe? E eu não gosto, eu gosto de um cabelo mais maleável, um cabelo mais meio termo, nem muito grosso e nem muito fino. Quero saber qual é o produto? Eu vou dizer a vocês, mas antes, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área, tá? E o horário dos vídeos vai mudar a partir da semana que vem, tá bom? Eu posto vídeo, geralmente, de manhã cedo. Então, a partir da semana que vem, os vídeos vão ao ar a partir das 2 da tarde, tá? Continua ainda segunda, quarta e sexta, mas os vídeos só vão ao ar agora a partir das 2 da tarde, certo? Mudei aí o horário. Vamos lá falar um pouquinho e já sabe, né? Vão lá e me seguem no Instagram, que é o lili.bonheta. Lá você sabe tudo em primeira mão antes de vir aqui no canal. Bom, o lançamento são dois. Um é leite de bambu, que eu já tenho, e em breve eu vou trazer resenha pra vocês. E o outro é essa goma de colágeno da Soft Hair. Gente, eu amo esses produtinhos da Soft Hair, esse gel que eles lançam, tá? Essa goma de colágeno, ela contém 220 ml, colágeno vegetal e é vegano, tá? Os produtos da Soft Hair são todos veganos. E eu paguei nesse vidrinho, se eu não me engano, eu acho que foi 17, foi 19 reais. Esse valor varia muito de região para região, tá? Eu gosto de frisar isso aqui, porque às vezes a sua cidade é um valor, na minha cidade é outro valor. Então, varia muito aí de região para região. E ela falou aqui que ela é para misturar filme protetor, hidratante e ultra reparador. Como é que eu usei isso aqui? Eu usei como misturinha. Como meu cabelo, ele é quimicamente alisado, então eu usei com misturinha, tá? Eu peguei uma hidratação qualquer que eu tenho aqui, tá? Você vai pegar da sua preferência. Coloquei a quantidade ideal para o meu cabelo. Uma colher, duas colheres de hidratação para duas colheres desse gelzinho, tá? E, como vocês vão ver aí, né? A seguir, eu misturando tudo bonitinho aí, deliciosamente. Fiz essa misturinha, lavei o meu cabelo com shampoo. E passei, mexa, mexa, iluvando o cabelo. Deixei agir por exatamente dez minutinhos nos fios. Enxaguei, condicionei, finalizei como de costume, tá? Escova rotativa e touca. E esse aqui é o resultado do cabelo. O cabelo tá abelhoso, tá sedoso, tá levinho, certo? Minha raiz já tá precisando de uma progressiva urgentemente. E olha isso. Cabelo só mais como rotativa e touca, ele dá esse efeito. Nem modelar as pontas eu quis com uma prancha. Geralmente eu faço isso, né? E olha, mas assim, hidratou bastante os fios, sim. Hidratou. Hidratou horrores os fios. Gostei muito do resultado. Deixo o cabelo bem emoliente, bem soltinho. A única coisa que eu não gostei foi essa parte. Porque encorpou bastante os meus fios, tá? Mas, em compensação, eu sou apaixonada pelos produtos da Soft Hair, tá? Essa aqui é a goma de colágeno e pode ser usada para cabelos quimicamente tratados ou cabelos crespo, tá? Ela fala aqui que você pode usar de duas formas. Como misturinha. Você vai misturar um pouquinho da goma ali na sua hidratação. Ou para finalizar o cabelo, tá? Aplique o produto... Indicamos as manteigas Soft Hair. Não, peraí. Aplique o produto diretamente nos fios. Amasse os cachos no sentido pontas e raiz. Vocês podem usar essa goma de colágeno como finalizador para quem tem cabelos cacheados. Então, você vai passar no cabelo todo e amassar o cabelo finalizando como vocês gostam, tá? Que o resultado é um cabelo bem hidratado, bem brilhoso. Como eu usei como misturinha, como eu já falei a vocês, que eu tenho meu cabelo quimicamente tratado, hidratou bastante os fios, encorpou bastante os fios aí para vocês que estão com o cabelo fino, quer encorpar os fios, tá aqui, goma de colágeno. Ah, Lili, eu posso usar sozinho mesmo se no cabelo quimicamente tratado? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu fiz isso também e eu achei que o cabelo fica bem emoliente, né? E eu vou tentar abrir aqui porque eu não sei porque eu aperto tanto esses potinhos só para mostrar a vocês. Não tem jeito, eu vou ter que meter o dedo. Ele é um gelzinho, olha, tá vendo? Ele é um gelzinho, um gelzinho com aspecto bem oleoso, olha, e super cheiroso. Serve para todos os tipos de cabelo essa misturinha, tá? Essa goma de colágeno e o bom que vai ajudar você aí repor o colágeno perdido dos fios, tá? É, a goma de colágeno vegetal soft hair fortalece os fios, além de deixá-los mais resistentes aos danos, aos danos. O colágeno presente em sua composição é extraído da leguminosa acássia senegal. Dessa forma, é considerado colágeno vegano ou colágeno vegetal. Por possuir altas concentrações de proteínas e aminoácidos, repara os danos e forma um filme protetor na fibra capilar. O concentrado ultra reparador da soft hair também auxilia na melhora da definição dos cachos para cabelos cacheados. Aí, ó, soft hair pra vocês. Super indico esses gelzinhos, tantos gelzinhos quanto as manteiguinhas pra vocês, tá? Porque é uma maravilha e os cabelos agradecem. Onde vocês encontram? Em qualquer loja de cosméticos vocês encontram esses produtos aqui da soft hair. E a pessoa tá suando que nem cuscuz. Então é isso, meus amores, mais uma dica pra vocês. Se gostou, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau!